Música Ô louco, ah velho Nem cheguei, já tô apanhando Dentro da área já, mano Pode ver Nossa moleque Que golaço Que golaço meu garoto Comemora meu filho, ele travou Ele não quer nem comemorar É humilde, é muito humilde Meu amigo Desencantamos, velho Como voltar de lesão Estrela brilhando, eu quero o replay Olha esse domínio de bola Nossa senhora É moleque Vira essa câmera, vira essa câmera que eu mereço Olha o domínio de bola Olha esse domínio de bola Meu garoto Ó, ó, amortecidinha Eita porra, ó Que golaço Moleque Desencantamos, vambora Aleluia irmãos Era a camisa, falei pra vocês Tá maluco, moleque Que nove minutos Depois de um jejum De umas dez partidas Mandamos aquela pra dentro Filho, só vamos Era a camisa Tava abençoada, velho Tá maluco, tá maluco Jorans Tá até medo Não vai, não vai estragar Mano, e detalhe, né O tempo que a gente ficou fora aí Nosso time perdeu muita colocação, velho No campeonato É meu quarto gol na liga Beleza A pessoa percebeu agora Que jogo delícia Ah, mano Vocês não tomaram esse gol, velho Nossa, meu time Ip, sweet town Nossa, meu time é uma decepção, né, mano Belo passe Belo passe, belo passe, meu amigo Uff Exagerei na força Ah, garoto Mas domínio, domínio Domínio de bola O Patifão andou treinando Andou treinando Porque olha de novo Olha de novo Olha o que ele fez com o zagueiro Moleque Eu devia ter tocado Foi muito fominha Pode vir Não, mano Mentira É mentira Não Olha o gol que eu perdi, velho Ah, mano Não, não pode ser, velho Não pode ser um negócio desse Ah, mano Só porque nessa aqui A gente fez golzinho Só porque eu tava todo empolgado Aí o jogo vem E joga esse balde de água feia Na nossa cara, né, irmão Na moralzinha, tiozão Na moralzinha Olha ele no meio livre Ele só vem, bonito Só vem Bela bola Aí vacilou Aí tá voltando Aí a maldição não é a camiseta É o Patif Faz sentido Pular as partidas Pra não ficar lesionado, né Aqui Nossa, moleque Pega nóis, meu irmão Que gol Que golaço 99, meu parceiro 99 é a camisa da benção Só vamos, filho Que golaço Mais um Pra conta, bonitão Ó, tô até com grama na cara, velho Me respeita Me respeita Ó Ó, passada de pé Por cima da bola Ó, louco Olha de esquerda Que Moleque De canhotinha Foi bonito Foi bonito Ó Ó, ó, ó Opa Joguei pra perna ruim, mano Que paulada, amigo Vambora Acabei de, acabei de brilhar mesmo Tem que marcar pesado, filho Senão aqui é só caixa Pra você, bonitão Só vai Brilha, meu filho Brilha, meu filho Olha aí, eu achou Que golaço, moleque Não foi nem meu Mas foi bonito Comemos o time do Ypswich agora Só vem, filho Beleza, mano Dois gols voltando de lesão Um partidão desse Quanto que vai ser minha nota? Mereço um oito, hein Mereço um oito E eu estive participando A jogada do gol Ainda foi cabeçada minha Olha esse gol, velho Ó Ah, garoto Só vamos, filho Foi linda essa Quero ver minha nota Ah, mano Sete e meio Na moral Sete e meio Tirei dando uma assistência E tiro sete e meio Metendo dois gols Para Nem sempre é o melhor caminho Às vezes só mais longo E tudo é difícil Mas que o jeito que tá o jogo hoje As duas linhas Para o próximo O jogo 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 Meteu mais um gol Bonitaço Tá todo mundo De olho no menino Uh Moleque Salvamos Patizemar Patizemar Foi boa Ah, mano Olha esse time, velho Eu não dá Eu reclamo muito do Rotter Eu preciso sair desse time Só porque eu não aguento mais Jogar com esses caras, velho São muito incompetentes Meia volta na estrada Preferia quando chamava Yorkshire Vem, 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 vem Não, aí ficou muito ruim esse passo Bruno Ui Ô, professor Ah, pelo amor de Deus, velho Os caras tão o quê? Eles entraram na porra de um ringue de UFC aqui Nessa porra Ah, vai puxar a orelha Beleza, mano Beleza, na moral, puxão Na moral Ah, garoto Pensei que vinha em mim essa bola, hein Hum Manda nada, manda nada, manda nada Nossa, moleque Se eu boto mais força Essa entrava, velho Putz, mano Falta 10 dias pra minha habilidade de cabeçada Melhorar, mano Beleza, vai Vamos tentar fazer alguma coisa Ah, beleza E não foi nada O cara me dá um socão no estômago E não é nada nesse jogo Não é possível, velho Vem aqui, ó Vem aqui, rápido Vai Toca e passa Pelo amor de Deus Ah, garoto Não deu Ai Vamos, gente Aqui, ó Aqui, ó Ó Ah Caceta Vem Não Eu que vou ter Aqui O time tá trabalhando a bola Muito bom Muito bom, time Vambora Caceta Boa, velho Uh Ó Golaço Golaço, velho Golaço, velho Que beleza Ah, garoto Venha, venha Pode vir, eu Aqui, ó Ah, era só devolver, mano Vamos, time Que cruzamento rasteiro De novo Quatro zagueiros O cara dá um cruzamento rasteiro, velho O time tá foda, mano Vamos, queridos Vamos concentrar nessa bagaça aí Vai Toca fácil Toca aqui, ó Nossa, moleque Que jogada Que jogada, meu garoto Que assistência maravilhosa Puta vida, mano Na moral Eu tô aprendendo a jogar isso aqui Eu tô ficando chato demais Ó Tufi Ó Ah, que tripe, moleque Você viu, maluco Olha isso Que isso, mano Time dos caras jogando fechadinho Mas eu quebrei a defesa dos maluco Olha esse corte Olha esse Cruzamento, meu Olha o corte, não Merece Merece o replayzinho Ó, ó Cortei pra fora, ó E, ó Tufi Eita Nós Cadê o zagueiro? Olha, meu boneco é tão mala Que ele joga sorrindo, moleque Ó Que isso, hein, moleque Que jogada, mano Tamo ficando como no joguinho Pode vir Ah, velho Eu tentei bater colocada, mano Devia ter dado um porradão no gol, velho Perdi Perdeu esse gol, moleque Que fofa, Tifão Tentei bater colocada, mano Dei muito mole, velho Devia ter continuado correndo E dado uma Fiado pé nessa bola Era golaço 70 minutos Dá pra eu evitar cansar Opa, opa Ih, boa bola É agora Partiu Tá lá, moleque Comebora Comebora, Patifão Agora comemora, Patifão Que essa jogada, meu amigo Essa foi de respeito, velho Olha só Que homem Ó, eu não ia conseguir passar Toquei E eu não esperava que ele fosse devolver tão bem, velho De esquerda É, mano Todo gol meu é de esquerda, velho Acho que eu fiz o boneco canhoto e não me liguei Ah, fui substituído Cansei Beleza, mano Uma assistência Um gol Saímos Como? Claudidos assim, ó Brilhamos, queridos Brilhamos Tudo que a gente precisava A gente fez nessa partida Tomamos Aí, ó Saí do campo Meu time levou um gol, velho Fazer o que, né? Nossa, que golaço Ah, foi cagada Mas foi golaço A jogada do maluco ali foi bonita Dois gols do Williams Com uma assistência minha Puto, o Williams vai ganhar de jogador da partida Por causa dos dois gols, velho Eles jogaram como queriam E conseguiram o resultado desejado Senhora Vitória, Milton E com isso, eu encerro Agradecendo aqui ao meu amigo Que me ajudou muito Ah, garoto Foi bonito, foi bonito Uma coisa que é legal no PES É que você faz algumas jogadinhas E os jogadores se movimentam muito bem, né? Ó, o Williams Que teve a mesma nota que eu Mas ficou como jogador da partida Então, uma jogada simples Tipo, dá um puta Um puta efeito, né, velho Acho isso muito da hora 3x1 O que leva o Rotterdam pra Manteve a posição Mantivemos a sétima posição Mas o Ash Bromwich Colou na gente, né? Então ainda bem que a gente ganhou Era perigoso a gente não ganhar E perder a colocação Ah, 7 gols e 7 assistências No campeonato, meu amigo Que coisa bonita E será que a gente não vai receber Mais algumas ofertas? Eu queria mais umas ofertinhas Aí de outros clubes Eu tô entre os titulares de hoje Mas é isso, manos O cruzamento de João Pati Foi exatamente o que eu queria A gente espera entrar embalado No próximo jogo Deu depoimento O que que foi? Williams Que foi o autor Do primeiro gol Do nosso último jogo Meus queridos Foi muito irado No próximo jogo No próximo jogo